Aqui é o último de vocês, meu nome é Luana, nós estamos apresentando aqui o trabalho de reciclagem, lixo eletrônico. Reciclamos o CD, aqui a nossa intenção foi fazer um globo, no caso do Pedro Maria, e pode fazer vários, colocar em volta. Então, como a professora disse, pode substituir os balões de aniversário, colocar vários assim, e aqui o relógio, que usamos o teclado do computador, o CD, e papelão em volta para fazer a base. Aqui a mesma coisa. Então, o nosso trabalho é isso.